Era o ano de 1888, na região dos Campos Gerais, próximo à vila de Santo Antônio de Imbituva. Era uma noite de luar. Começo do inverno e o vento cortante atravessava a floresta. Ora assobiando sombriamente, ora derrubando galhos secos, que ao caírem, imprimiam no coração dos mais pávidos a sensação de estar sendo vigiado. Quem sabe uma onça, querendo saciar sua fome, talvez um caingangue defendendo sua terra, ou uma assombração querendo levar alguma alma. Conto um conto apresenta, de Jefferson do Nascimento Machado, Preto Desidério Narração, Marcelo Fáfaro Como estava bastante frio e já era noite, aqueles tropeiros que não estavam em grande número fizeram um encosto. Botaram-se a juntar lenha e armaram uma fogueira. Compreensivelmente, a fogueira não era restrita ao inverno, pois o fogo servia também para, além de aquecer os corpos, cozinhar o feijão, o arroz, o charque. E quando o clima do frio os encontrava pela região do Paraná, o fogo também servia para assar o peão. Fruto esse disputado pelas gralhas, bujo e humanos. Na verdade, os tropeiros, que, diferente dos indígenas, faltava-lhes alguma coragem de subir aos pinheiros. Contentavam-se na coleta do fruto caído, derrubados pelas gralhas e buchos. Afora essa natureza orgânica do fogo, de suprir as necessidades elementares do corpo humano, também devemos acrescentar que ele tinha uma função social. O aspecto social da fogueira envolvia, de modo especial, o calço. Que eram as histórias narradas à volta do fogo, enquanto partilhavam o chimarrão, bebida constituinte dessas rodas de conversa. Os calços envolviam memórias pessoais, lembranças, portanto, histórias aprendidas e recontadas, além daquelas de mistério e de humor. Em toda a tropa, sempre havia um grande contador de calços, que animava as noites trazendo para os tropeiros sempre uma nova história, que entretia e ensinava. Desta tropa, em especial, era Andivo o contador de calços. Na longa barba branca de Andivo, bem como os sucos em sua pele, denunciava a sua idade. Ele começou as tropeadas com o pai, quando tinha dez anos, e agora, na casa dos sessenta, ainda continuava. É o meu destino ser tropeiro, pensava ele. Andivo já tinha visto muitas coisas, por isso ele costumava dizer que os calços que ele contava não exigiam muito, pois bastava lembrar, já que eram coisas que havia vivido ou visto. Entretanto, ele sabia que cada vez que compartilhava suas memórias, não as reproduziam tão somentemente, mas as recriava, encenando-as como um ator de teatro, escrevendo oralmente uma obra poética, que poderia talvez um dia ser escrito no papel, em verso ou em prosa. Talvez o meu destino seja contar história, pensava outras vezes. Agora, aqueles homens encontravam-se em torno da fogueira, aquecendo-se na espera do mate e de Andivo, que terminava de arrumar a tenda de couros. Terminado a tenda, o velho Andivo se dirigiu a fogueira e se sentou, juntando-se com outros. Um pequeno graveto ele pegou e começou a mexer os pinhões que havia deixado assando junto às brasas. Federino, o mais novo da tropa, como era de costume, arrumava o chimarrão. Como fosse ritual religioso, ele seguia os cânones da roda de mate. Primeiro acertou o mate, depois esticou o braço rumo ao fogo, pegando a chaleira que já estava a soviar e derramava a água sobre a erva. Em seguida, tomou a primeira cunha, fazendo uma disfarçada careta. A bomba roncou, sinalizando o final do mate. Posteriormente, lançou a mão sobre a chaleira, abastecendo a cuia. Em seguida, segurando a cuia com sua mão direita, passou-a para Andivo, que sentava ao lado esquerdo. Depois de alguns tempos de silêncio, Andivo quebrou, perguntando, Eu já contei sobre o dia que conheci o preto Desidério, tão afamado e temido por muitos aqui do sul? Não me alembro. Esse tal Desidério não fora capoeirista? Escutei falar de um tal de Desidério que derrubou três soldados, usando somente das pernas. Cabeçada e uma navalha, disse Federino. Este mesmo, capoeira, e dosbão, rápido e feroz, como onça, temido e respeitado, tanto pelas cabeçada, quanto pelas rasteira. Pois eu conheci ele numa tarde, de setembro ou outubro. Vi com esses meus olhos, homem valente, não cruzava os braços frente a coisa errada, e nem levava desaforo para casa, afirmou Andivo, dando início a sua história. Tava minha tropa e eu, a trotear pelas bandas de Santa Catarina, e já cansados da andança, resolvemos nos encostar mais cedo, próximo a um vilarejo, que agora não consigo me alembrar do nome. O que me alembro é que assentamos acampamento num lugar alto. Lá de cima, com os meus olhos de jovem, melhor que os que possuo hoje, era possível enxergar aquela bonita vila, de estrada única. A rua era formada por muitas casas, de madeira e de alvenaria. As casas, cada qual tinha uma cor, brancas, vermelhas, amarelas, azuis, pareciam um arco-íris. Aquilo era mesmo bonito de se ver. Além de tudo, aquelas casas ficavam entre bonitas árvores de ipê, que estavam soltando flores naquela época, tão coloridas quanto as casas. No final da rua, ainda dava para ver uma igreja, toda amarela. Sobre sua única torre, dava uma cruz de ferro, logo acima do sino brilhante. Poderia dizer que foi a beleza da vila e o cantil vazio, as coisas que me puxaram para o interior daquele lugar. E de tal jeito, que convidei a tropa para descermos até a vila, para conhecer e encher o cantil. Mas os outros estavam indispostos ao passeio, queriam só descansar. Bem, eu desviei da tropa e segui na procura de uma taverna e no desejo de olhar a vila de perto, no interesse de confirmar a beleza que vi de longe, acerca do cantil. Devo dizer que, nesse tempo ainda jovem, eu costumava tomar uns tragos. Mas, de jeito nenhum, era um beberrão. Eu o que fazia era tomar apenas uns tragos, quase sempre de cachaça. Toda vez que o sol se retirava. Claro, que vez ou outra eu exagerava na dose, mas, quase sempre fiz longe do povo. Assim, devo falar que nunca gostei de beber nesses lugares como tavernas. Mas, a sede da cachaça e a sede da beleza me levou para o interior daquela vila daí desta para dentro de uma taberna. A vila era próxima, mas, como já havia perdido o hábito de andar a pé, já que quase nunca descia do cavalo, joguei-me sobre o animal e desci para o vilarejo. O cavalo já estava cansado da viagem, mas, eu achava que era da natureza dele servir ao homem. E, então, só estava fazendo cumprir as leis da natureza, as leis de Deus. E, assim, desci. E, quando o cavalo colocou seu casco sobre aquela rua de pedra, ele parou. Olhei para as casas, fui confirmando a beleza que tinha visto do alto. O animal que continuava parado também parecia fazer o mesmo. Olhou para um lado, para o outro e depois seguiu. Fui chegando, passando, casa por casa conferindo. A cidade estava quieta, afora alguns latidos de cachorro que vinha do final da rua ou cantar dos passarinhos e os barulhos dos cascos do meu cavalo. Da entrada da vila até a taverna não avistei ninguém. Quando encontrei o bar, quase no final da rua, próximo à igreja amarela, notei que sua porta estava entreaberta. Assim, desci do cavalo, o amarrei e fui chegando. E lentamente fui abrindo. Ô, de casa, tem gente? Abrindo a porta, fiquei diante do taverneiro que estava atrás de um enorme balcão de chapéu, segurando uma cuia sobre uma das mãos. Assim que ele me ouviu, gritou com um sorriso no rosto. Entre, tropeiro! A porta fechou com o vento. Então, entrei, me dirigindo direto ao balcão. A tropa e eu encostamos no morro onde ficaremos até amanhã cedo. E como acabou a rachaça, resolvi descer e abastecer o cantil. Claro, e também conhecer a vila. Aqui é local bom para encostar. É sempre bem calmo, tranquilo. Falou o dono da tabela. Eu peguei o cantil e estendi para ele. O dono me deu duas chupadas na bomba até que ela fez aquele ronco. Então, ele se virou de costa e esticou a mão sobre a prateleira de bebida e pegou uma garrafa. Se desvirou no balcão e encheu o meu cantil perguntando Mais alguma coisa, jovem? É. Já que eu estou aqui, veja um copo dessa cachaça para tomar aqui. Ah, e também um pedaço do melhor fumo de cachimbo. Então, o taverneiro encheu o meu copo e trouxe o fumo que eu pedi. E assim, paguei a ele o valor pedido e dirigi-me para uma mesa ao fundo. Logo em seguida, antes de que tomasse o primeiro gole, entraram pela porta dois homens. Um deles, logo na entrada, falou Uma cachaça! Me mediram da cabeça aos pés. Boa tarde, tropeiro. E o resto da tropa? Boa tarde. Ficaram armando tenda no encosto aqui perto, no alto do morro. Eu vim para cá encher o cantil e conhecer o vilarejo que avistei lá de cima. Falei olhando para eles. O dono da taverna, repetindo a cena anterior, virou-se para a prateleira e sacou-o de outra garrafa, servindo aqueles dois. E de repente, ouvimos um barulho vindo da rua. Deveria ser alguma carroça ou sei lá o quê. Em seguida, o barulho sumiu. Passou um minuto, mais ou menos, e a porta se abriu. Era um negro, de olhos castanhos, com um chicote na mão e, devo dizer, estava muito bem vestido, bons sapatos, um bonito chapéu. Só posteriormente fui saber que se tratava do preto desidério, o famoso. O negro foi até o balcão e disse, por favor, uma cachaça. Ele disse isso ao mesmo tempo que foi colocando algumas moedas no balcão. O taverneiro contou as moedas e repetiu o movimento anterior. Os dois homens, assim como fizeram comigo, também mediram o negro da cabeça aos pés. A diferença estava no olhar todo, de quem não estava gostando nada daquilo. Não cumprimentaram-no e continuaram a conversar. Enquanto isso, saquei meu canivete e fiquei cortando o fumo para abastecer o meu cachimbo. Mas, naquele momento, os dois homens passaram a comentar sobre a escravidão, comparando os tempos antigos com os atuais. Enquanto falavam, bebiam rapidamente, pedindo para o taverneiro encher o copo de minuto em minuto. Como os tempos estão mudados, exclamou um dos homens. Realmente, compadre, veja, antigamente os escravos respeitavam seus donos, trabalhavam mais e a ordem social reinava. Verdade, no tempo dos nossos avôs, cada qual ocupava o seu lugar. Preto trabalhava e o branco pensava. Era a lei da natureza sendo respeitado, compadre. É a lei de Deus, a lei de Deus. Mas sim, de uns tempos para cá, essas ideias modernas alteraram a nossa lei e por isso o mundo está como está, disse o homem com uma voz alterada e olhando diretamente para o preto de Zidéri. Olha, pois, compadre, tenho medo do mundo que está nascendo, que nossos filhos e netos terão de enfrentar. Deus nos livre de um mundo com pretos ocupando os lugares dos brancos, falou o outro homem, com certa cara fechada, com os olhos apontados para o negro. Enquanto eles faziam o comentário, Zidério continuava quieto, mas quieto sem susto nos olhos. Quieto por não querer confusão, porém, vendo que o ar dali estava pesado, em um só golpe finalizou o seu copo e foi se dirigindo à porta. Nisso, um dos homens falou, já embriagado, é isso mesmo, já estava na hora mesmo, seu dono já deve estar te procurando, para te colocar na carroça. Antes mesmo que o homem terminasse a fala, preto desidério se virou, como a onça que era, interrompendo a fala daqueles homens com duas chicotadas na boca. O sangue começou a escorrer pela barba até pingar no chão. Mas que filho da mãe! berrou o outro homem, pegando sua cadeira e levantando-se contra o visitante. Mas antes que o homem conseguisse acertar a cadeirada, o preto desidério deu um salto. Girando todo o corpo no ar e com extrema agilidade, acertou a cadeira com o calcanhar, jogando ela direto para a parede. Rapidamente, desidério foi do alto ao chão, passando uma rasteira dos dois homens que se esparramaram para o piso. Desidério, que parecia ainda não estar nada satisfeito, pegou os dois pelas pernas e arrastou para fora da taverna. O dono do estabelecimento e eu, totalmente boquiabertos, saímos na porta e vimos que desidério os puxou até a carroça dele. Em cima da carroça tinha um barril com o rótulo grande escrito YERBA MATI SUPRA. Era um barril de erva que, mais ou menos uns setenta quilos, ao lado do barril dava para ver um pedaço de pau arcado como flecha seguido de uma cabaça na ponta. Era um berimbau. O taberneiro e eu nos olhamos, compreendendo o porquê da destreza daquele homem. Era um capoeira. É o preto desidério, falou o taberneiro. Em seguida disse que ele era muito temido capoeira da região. Continuamos observando. Desidério, quando chegou na carroça, foi retirando duas correntes que estavam atrás do barril e rapidamente lançou aquela corrente sobre os dois homens, amarrando na cintura deles. Ligeiramente desengatou os cavalos da carroça, acorrentando os dois beberrão no lugar deles. Em seguida, subiu no veículo e começou a dar chicoteadas. Tchilac, tchilac, arre, arre, gritava o negro. No começo, os dois tentaram desviar das chicotadas, mas logo viram que o chicote era mais rápido. Então, tentaram caminhar, mas faltava força e então mais chicote. As chicoteadas, como fosse uma vitamina, foi trazendo energia aos dois e como mágicas, correntes firmaram nas suas barrigas e a carroça começou a andar. Arre, arre, vamos, puxem! As rodas começaram a girar e a girar cada vez mais rápido. Os barulhos e gritos passaram a chamar a atenção do pacato vilarejo, fazendo com que muitos dos moradores saíssem à rua. Outros se colocaram sobre a janela e ficaram a assistir tudo aquilo. O meu cavalo que estava amarrado próximo, assustado com o barulho, escapou e saiu correndo. Em seguida, os próprios cavalos de desidério também escaparam e saíram correndo pela rua e eu fiquei a pé. Depois vieram os cachorros que antes tinham escutado os latidos. Agora se apresentavam à rua e começavam a rodear aqueles dois homens. Se não me falha a memória, eram mais ou menos sete cachorros, sendo que dois deles logo agarraram as calças daqueles dois e começaram a puxar de um lado ao outro. Em seguida, surgiram um bando de pivetes que acharam aquilo tudo muito divertido. Correram ao lado da carroça atiçando os cachorros e imitando o preto desidério. Arre! Arre! Fim do conto. Muito bem. Vamos lá. Seja bem-vindo Jefferson Machado. Bom, vocês sabem que eu estou lendo contos que estavam atrasados aqui no meu e-mail de escritores que resolveram gentilmente enviar para mim seus trabalhos para que eu possa de vez em quando trazer para o canal. Só que eu resolvi deixar o mês de janeiro todinho para trazer esses contos. Então, é claro que não vai dar para ler todos os que estão no e-mail mas eu estou tentando fazer uma busca. Esse aqui foi mandado no dia 18 de novembro mas não de 2020 2019 pelo Jefferson que realmente é um conto bem interessante. Ele fala aqui que tem acompanhado o canal no YouTube e resolveu enviar um conto autoral. É o meu primeiro conto portanto estou testando estou aprendendo a escrever caso goste seria uma honra ouvi-lo em áudio com sua interpretação. Bom, eu não sei fazer muito a voz a voz do Sulte mas a gente tenta pelo menos brincar com isso. Se a pessoa que estiver ouvindo ela entrar na onda é legal é interessante. Eu acho que ao ouvir posso ter uma experiência interessante e aprender com uma outra faceta da sensibilidade. Eu também aceito sugestões para aprimorá-lo em outros escritos. Ok, uma sugestão que eu tenho e é para todos os escritores e é para mim também é a questão da coesão. Estudar muito coesão se você realmente gosta de escrever e você acha que os textos são seu material de trabalho é claro que você vai ter que lapidá-los e você vai ter que conhecer o seu objeto de trabalho. Então a coesão ela vai impossibilitá-lo de cometer alguns erros como a repetição desnecessária de determinado termo dentro do seu texto. Então, por exemplo, se você está no mesmo parágrafo você já usou taverna uma vez na segunda ocasião você pode utilizar estabelecimento num terceiro você pode usar um bar ou até uma taberna se você usou taverna na primeira mas você pode utilizar sinônimos para não ficar repetitivo o mesmo termo sério. Outra questão aqui que eu coloco também mas é preciso antes de tudo saber que nem sempre as regras gramaticais elas são a parte principal do texto lembrando que o Patativa do Assarelli fez toda sua poesia uma obra maravilhosa sem ter ido à escola sem ter aprendido a norma culta da língua portuguesa a gente não está falando aqui de preciosismos da língua a gente está falando de ter mais técnica você a partir do momento que conhece a sua gramática você pode se utilizar dela de uma maneira mais cômoda e você pode colocar aquilo que está dentro de você com mais propriedade no papel você vai ter mais liberdade para criar conforme você vai aprendendo mais palavras conforme você vai entendendo é muito mais fácil você entender a regra gramatical do que você ir tentando na intuição ok às vezes você perde 5 minutos estudando uma regra que vai te ajudar no restante da sua composição descrita por exemplo a colocação pronominal vocês sabem que tem um pronome somente para o sujeito que é o pronome do caso reto eu, tu, ele, ela nós, vós, eles, elas esse pronome é usado para o sujeito para o objeto objeto direto eu tenho os pronomes oblíquos átonos e para o objeto indireto eu tenho os tônicos então são 3 listinhas de pronomes só que para os oblíquos você tem uma regrinha muito interessante que se chama a próclise a ênclise e a mesóclise então basicamente na maioria das vezes você vai usar a próclise e quando você tiver em dúvida usa a próclise que é quando o pronome oblíquo ele vem antes do verbo agora em algumas ocasiões você vai precisar usar a ênclise por exemplo se você vai começar uma oração né dá-me um cigarro por favor né aquele poema lá do Oswald né esse caso aí você não pode começar uma oração é claro na fala de um personagem é diferente vamos supor aqui é um personagem simples uma pessoa do campo como a dona Eteovina da Silvia Reis ou como o Andivo que é um contador de causos ele é uma pessoa do mato é um tropeiro é claro que ele não vai utilizar aqui a norma culta da norma culta agora o narrador em si ele precisa se atentar a usar e a colocação pronominal dá essa oportunidade da gente saber quando o pronome oblíquo vem se ele vem antes do verbo que é o caso da próclise se ele vem depois do verbo que é o caso da ínclise ou se ele vem no meio do verbo que é o caso da mesóclise quem adorava uma mesóclise era o vampirão lá o Temer né pra quem gosta de escrever é interessante curtir essas regras gramaticais porque elas te ajudam te dão oportunidade assim como as figuras de linguagem também ajudam a gente criar sentenças que causem mais sugestões em quem tá ouvindo quem tá lendo né então tudo isso é bem interessante bom o conto aquele falando apesar de fictício ocorre em lugares reais e possui personagens reais o Preto Desidério por exemplo foi um capoeirista da região de Santa Catarina durante a segunda metade do século XIX interessante gostei eu acho que hoje em dia contos eles vão vir mesmo carregados com esses temas mais evolutivos porque realmente acredito que seja uma necessidade da sociedade cada vez mais se fala no assunto e é interessante é importante e eu gostei do conto Jefferson muito obrigado você tá inscrito aqui no concurso do conto revelação aqui do canal conto um conto pessoal boa semana e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto